ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher morre e outras três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito na capital. Semana começa com chuva e alagamentos em várias áreas de Manaus. Casos de grávidas com sífilis preocupam autoridades de saúde. Polícia investiga a morte de mulher em Parintins. Mutirão de conciliação quer realizar mais de 11 mil audiências no Amazonas. E ainda, projeto social muda a rotina de crianças em abrigo da capital. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Um comerciante embriagado atropelou quatro pessoas e uma mulher acabou morta. Foi ontem à noite na Cachoeirinha, zona sul da capital. Dor e revolta. Assim, foi marcado o velório da empregada doméstica Zilda Amorim nesta segunda-feira. Uma pessoa que não fazia mal a ninguém, só o bem. E dez anos, amizade minha aqui, tudo era feito aqui, tudo de bom, uma pessoa alegre. Não é justo matar uma pessoa e jogar lá e sair fora sem colaborar com nada. Nós queremos justiça. Zilda foi mais uma vítima da imprudência no trânsito. A empregada doméstica morreu na noite de ontem, depois dela e mais três pessoas serem atropeladas pelo comerciante Fabrício Gonçalves Torres na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Detalhe, que segundo a polícia civil, ele não tinha carteira de habilitação. De acordo com a polícia, o comerciante dirigiu o carro embriagado e em alta velocidade. Ele perdeu o controle do veículo e atropelou as quatro pessoas no momento em que elas passavam por esta calçada. Mas a empregada doméstica morreu depois de ficar imprensada no carro e na coluna deste restaurante. O comerciante foi preso depois de ser agredido por populares. Ele confessou que passou a tarde bebendo cerveja no Educandos. O teste do bafômetro deu 0,83% de álcool. Ele saiu do local que ele disse que estava no bairro Educando e se dirigindo a sua casa no Parque 10. E no trajeto, ele conta que um veículo colidiu na traseira do veículo que ele conduzia, fazendo com que ele perdesse o controle e subisse a calçada atingindo as vítimas. O comerciante foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo quando não há intenção de matar e embriaguez ao volante. As outras três pessoas atropeladas foram identificadas como Yasmin Oliveira, de 18 anos, que está grávida. Além dos irmãos Elton e Everton Frazão. Yasmin e Everton são namorados e ainda estão internados em um hospital da capital. O estado de saúde deles é considerado grave. O comerciante Fabrício Gonçalves Torres segue preso no 1º Distrito Integrado de Polícia. Ele aguarda pela audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, prevista para amanhã. A chuva forte desta segunda-feira durou mais de seis horas e alagou ruas e casas em vários pontos de Manaus. A Defesa Civil registrou 12 ocorrências. Rua alagada e uma forte enxurrada. Na Praça 14, bairro da Zona Centro-Sul de Manaus, as famílias tiveram dificuldades para sair de casa. Toda vez que chove, acontece isso. Chove, alaga, já viu, né? Nossa situação aqui é difícil. Todos aqui alagam. Nenhuma escapa. A não ser mais alto, né? Na Zona Leste, moradores arriscaram andar, mesmo com toda a rua debaixo d'água. No Alvorada, na zona centro-oeste da capital, mesmo com a força da água, crianças brincavam na chuva. No centro de Manaus, a principal avenida por onde passam muitos ônibus ficou embaixo d'água. Alguns carros que tentaram passar ficaram no caminho, como mostra essa foto. A unidade central do serviço de pronto atendimento ao cidadão, o PAC, que oferece vários serviços, precisou ser fechada. Infiltrações no prédio causaram transtornos. Não tem sistema. Infelizmente, frequentei mais de uma hora e meia da terra nova aqui nesse parque para poder emplacar o meu veículo e não consegui. Na zona leste da capital, essa árvore caiu em cima de um carro. Outra árvore caiu, mas nesse conjunto residencial na zona centro-sul. O trânsito foi interrompido no local. O risco é maior para quem mora em palafitas como essa aqui. Casas construídas para suportar enchentes. Apesar disso, são elas que mais preocupam a defesa civil. Parte dessa aqui desabou. A família, mesmo depois da orientação da defesa civil, não saiu do local. Da janela dava para ver que tinham crianças lá dentro. Ninguém quis falar com a gente. Mas pelo menos quatro casas dessa área estão com a estrutura frágil. Quando dá aqui em temporal grande, levanta a telhada, acaba com tudo aí. Aquela que tiver, me emociona, me diz a misericórdia de Deus mesmo. Desaba. Desaba. Doze ocorrências foram registradas pela defesa civil em seis horas de chuva. Essas situações com risco de desabamento, tanto de casa de alvenaria como casa de madeira, os nossos agentes de defesa civil entram em contato e pedem para as pessoas deixarem o local até que a gente chegue no local para que a gente possa fazer uma avaliação. Choveu mais de 100 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Essa é uma época de transição da estação seca para a chuvosa em Manaus. Daqui a uns 15 dias que aí começa o... aí é direto. Foi só um sinal esse? Só um sinal, é. E o número de casos de doenças sexualmente transmissíveis tem crescido ano a ano. Só na Fundação Alfredo da Mata, mais de 1.700 casos foram registrados este ano. O encontro discutiu o assunto hoje aqui na capital. Aqui o objetivo é discutir sobre clamídia, gonorreia, HPV, candidíase e sífilis, doenças sexualmente transmissíveis. Estão sendo expostos aqui dados a respeito de melhor diagnóstico, melhoria nas técnicas de detecção de algumas doenças, como por exemplo da clamídia, que é uma infecção muito pouco conhecida e que pode causar inclusive infertilidade, ser causa de infertilidade na população e é totalmente desconhecida. E tanto no monitoramento de tratamento. Só este ano foram diagnosticados 1.750 casos de infecções sexuais, 71% em homens e 28% em mulheres. Os nossos números aqui têm demonstrado um aumento, há um crescimento no número de casos. Cerca de 150 pessoas participaram do primeiro simpósio de infecções sexualmente transmissíveis. E olha, os casos de sífilis, por exemplo, preocupam e muito. Isso porque 992 grávidas já foram infectadas. Uma doença silenciosa, mas que precisa de cuidados. A sífilis é transmitida pela relação sexual e mesmo depois da cura, a bactéria pode continuar no corpo da pessoa por décadas. Porque onde a sífilis entrou uma vez, eu posso ter uma reinfecção, que é um segundo dos grandes problemas que nós temos para o tratamento. Em todo o Brasil, cresce o número de pessoas infectadas. De janeiro a setembro deste ano, no Amazonas, já são 1.330 casos. 992 em mulheres grávidas. A sífilis é tratável, de que ela é uma doença agressiva, de que o tratamento está disponível de uma maneira até muito mais fácil do que outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis. E um dos motivos desse alto índice é que muitas gestantes abandonam o tratamento. Valdenice está grávida de seis meses. Essa já é a terceira gravidez e desde o início ela sempre fez os exames de prevenção. Acho muito importante, principalmente a gente mãe, a gente tem que fazer os exames todos que o médico pede. Porque se você tem amor ao seu filho, você não quer que ele pegue a doença. Então acho que a gente tem que ter esse cuidado muito importante. A sífilis tem três fases. Na primeira, aparecem feridas no corpo que logo desaparecem. E por causa disso, muita gente não se preocupa. Já na segunda fase, a pessoa infectada sente dores musculares, febre e até dor na garganta. Na terceira, que é o estágio mais avançado, a doença pode atingir outros órgãos. A sífilis pode causar desde abortamento até parto prematuro ou má formação congênita. Crianças que nascem com deformidades cardíacas, problemas cardíacos graves, deformidades ósseas, retardo no desenvolvimento mental, psicomotor, inclusive podendo levar a óbito mesmo. Qualquer pessoa pode fazer o teste rápido nos postos de saúde para diagnosticar a doença. Aqui, em média, 60 pessoas fazem o teste por dia. E desse total, pelo menos 8 dão positivo. A sífilis pode acometer qualquer um que tenha vida sexual. Desde o adolescente até o idoso. Se ele tiver relação sexual e não usar o preservativo, ele pode se infectar. A doença tem cura. Mas, para isso, as pessoas precisam ficar alertas para diagnosticar cedo a sífilis, antes que ela avance. Daqui a pouco, o mutirão de conciliação quer realizar 11 mil audiências no Estado. E ainda, o projeto social muda a rotina de crianças em abrigo da capital. É já, já. Atenção. 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 Atenção.